Agora vamos para a região aqui do tórax, região peitoral mesmo, essa parte aqui de cima. Aqui, você vai trabalhar aqui, ó, mãozinha na cintura, pode segurar mesmo, porque quando a gente põe a mão aqui na cintura, a gente isola o movimento, ajuda a gente a isolar, a não deixar aqui, ó, o quadril do soco. Por enquanto, a gente não vai trabalhar o quadril. Agora, nós vamos trabalhar essa região do peitoral e o que a gente vai fazer? É um movimento que eu sempre falo para as minhas alunas, que é o da mulher maravilha. Você vai, ó, estufar, vai jogar seu peito lá na frente e depois você vai, ó, guardar, vai jogar lá dentro. E é peito, cuidado que o ombro não vir muito junto, é peito, segura aqui, ó, nas laterais aqui da cintura. Então, ó, peito para fora, peito para dentro, para fora. Quando você fizer para fora, lembre-se da mulher maravilha, na bonita, com o cabelo, esglaçando. Pense que você também é uma mulher maravilha. E peito para fora, ó, inspira, para dentro, expirando, ó. Inspirou, expirou, 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 fazer aqui do outro lado para você ver. E a mesma consciência, gente, fez dez, para dentro, para fora, para dentro, para fora, espera um pouquinho e faz mais dez, ó. Olhar a linha, para fora e para dentro, para fora e para dentro. Esse movimento aqui vai ajudar quando você for fazer os movimentos de cabelo ou serpente, tanto para baixo quanto para cima, vai te ajudar nas movimentações de peito. Então, é importante que você treine bastante essa parte aqui. Porque a gente não tem costume, principalmente quem não faz academia, quem está começando agora na dança bem, não tem o costume de trabalhar nessa região. Não pelo contrário, a gente que trabalha no tema de indicar o computador, no nosso celular, essa parte aqui é muito importante a gente sempre trabalhar e exercitar. E lembre-se, ó, faça dez, dez e esperou, depois faz mais dez. Com o tempo, você vai ver a diferença da sua dança e volta aqui nesse vídeo para comentar, para me falar como que a sua dança está melhorando, como que a sua dança está modificando. Com o tempo, você vai ver a diferença da sua dança e volta aqui nesse vídeo.